Eu sou o Paulo Humberto, da cidade de Rio Verde, Goiás, ganhador da CB1000, da Retornar, e ela já chegou aqui pra mim, agora é só alegria. O Instituto Retornar nasceu para transformar vidas. Enxergando os olhos de Deus nos olhos de quem mais precisa, levamos amor e dignidade para milhares de pessoas no Brasil. Nosso trabalho social é dividido em seis causas principais. De norte a sul do país, estamos mudando a realidade de comunidades inteiras. O Instituto Retornar apoia 22 ONGs e está presente em dez estados diferentes. Dezenove cidades já foram diretamente impactadas por nosso ciclo de amor. E mais de 3.500 pessoas tiveram um motivo a mais para sorrir. Seja pelo esporte, pela educação, pela cultura, pela inclusão social ou pela qualidade de vida. Nós queremos transformar vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto